O falhão de todos. Cá está! O nosso nozinho! Um mito! Ah.. Alexandre! Diz-me! Isto são trava línguas, portanto vais ter de repetir, está bem? Ok, está bem. Bola, maninho, a nota para mais um vídeo hoje, hoje o vídeo vai ser trava línguas maninho, vai ser aqui Porque cada um manico, tiver o nome aditamado para aqui algumas manico esquece Vai ser o cara é Eu vou me travar todo E cada vez que me agora.. Cada vez que me agora aqui Queque está aqui E esta pinguinha de leite Foi um inscrito.. Oшей Wh ahí ah Lex E vou fazêl uno mano. Obrigado aí pela ideia, manda aí ideias para vídeos, mano. Cada vez que ele beber, tens que beber. Muito agradeço. Não, não, não. É se eu errar também. Atenção, eu vou dizer a mesma coisa que ela vai dizer. Claro. Cada vez que eu meto um filho da puta de um vídeo do Luís Rocha, do Luís Rocha, eu vou abaixo, mano. Luís Rocha. Já estás de volta, já estás de volta. Foda-se. Mas é a mesma altura. Puta que me pariu, mano. A cada vez que eu meto uma merda de olho, vou sempre abaixo, meu. Porquê? A cada vez baixinho. Foda-se. Perdemos alguns views, não. Como é que é isso? Não, não. Está tudo bem. Está tudo bem. Já nem sabia gravar um vídeo, mas está foda, mano. Vamos lá. Vamos começar o vídeo. Deixa aí, amigas, amigas, amigas. E se forem novos, se inscrevam. Partilhem aí com os vossos amigos, vossos premos, vossos premos. E tias, avós, arruas, galinhas, cais, gatas, vacas, tudo que eu quero. Pronto. Nota-se que já o Rochinha já está com aquela coisa. Antes mande lá abraços para toda a gente e para o pessoal específico. Agora é abraço para toda a gente. Foda-se. Puta que pariu. É fama. Já é abraço para toda a gente. Puta que pariu. É assim mesmo. Vamos lá, então, para o vídeo que vocês querem ver, não é? Olha, como é que eu tenho seis mil pessoas a ver-me? Poxa, é, tweets. Tomás, esquece o quê? Mas, peraí, mas como assim? Botes? Foi o Rochinha, mano. Foi o Rochinha, foi o Rochinha, certeza. Ah, foi abaixo. Ah, isto foi um bug qualquer. Está a ver. Ah, o Rochinha, tipo, a continuidade. Oh, Rafa. Rafael, estás-te fudido, mano. Tu vai andar a comer aqui cada um, mano. Cala-te, ele é-se para eu morrer. Ok, vou morrer. Caralho, eu vou-me fuzer todo. Vou mamar o leite. Se acabar o leite, vou ter que fazer flexões, mano. Quando vou mamar, outro. Preocupes, tenho aqui mais. Jochinha. Outro copo de leite, foda-se, mas vou fazer flexões, caralho. Olha, ah, mas é. Ah, estou-me para o vídeo, mas é, é esta bosta, mas. E, não se esqueçam de passar também lá no canal do meu editor, que eu mereço, está-me a editar aqui os vídeos de graça, se vocês não se importarem de ir lá, passar, para ir a chegada de 600 subs, conta que tenho, passei lá. Ok, vamos a isso. E vamos lá, pôr-vos o vídeo, a pizza rápida. Deram tweets, Alex. Conta que tenho, vamos lá. Diz. Deram tweets. Era da tweets? Deram-te beat. Ah, deram-me beat. Deram-me beat show, onde? Deram-me beat show, onde? Eu não tenho aqui. Ah, o Vasco, eu ainda tenho, um, dois, três, quatro. Ah, muito bem, olha, eu vou-te carregar aqui, recarregar overlays. Vai, tipo, atualizar, certo? Não sei o que é que vais fazer. Liana, eu não sei. É melhor não que vai fazer lá. Eu carreguei. Eu carreguei. Filha da puta. Não sei o que eu vou fazer, vou abrir outro. Já fudeu tudo. Já fudei tudo, já fudei tudo. Tente calma, tente calma também. Já estás, Cândido. Esta é a maior desconecto do stream elements. Estás na hora de ter-me as escovas. Não é que é mesmo? Foda-se. Puta que pariu. Vai-me à vianda e traz-me o troco. Aqui, pronto. Já está, está aqui, ora bem, cá, agora já consigo ver. Ah, vejo. Queres ver? Olha, o Vasco Vieira e o Meira, estás a ver? O Mercírio de Portugal inteiro a ver. Tu também é no senso até que ponto é que era bom, Meira. E o Bich, muito obrigado, muito obrigado pelos Bichos Vasco. Ok, vamos então continuar com esta merda. Ora aí, agora o segundo. Espera aí, já começou. Espera aí, espera aí. A aranha, 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 opa. Não, eu tenho, eu tenho três, tenho três hipóteses. Primeiro lê, mas tenta. Ok, Aranha, a aranha, a aranha, a aranha, a aranha, a aranha, nem a aranha, a aranha, a aranha, a aranha, a aranha, é que um filha da puta. Espera aí. Espera aí, cuidado. Espera aí, xixi, um pouco a treta. É a primeira? São três, é de três, é de três, ok? Primeira, está bem, espera aí. Aranha, aranha, a aranha, a aranha, a aranha, nem a aranha, a aranha, a aranha, a aranha, a aranha, a aranha. Linda, sim, sim. Ok, pronto, vamos lá, vamos embora, consegui, consegui esta. Oh meu Deus, deixa eu ver ele agora. E vamos lá então, para o desafio, mas tem-se rápido, não é? Por isso, bota que tem, vamos lá. Aranha, arranha, agarras, a primeira coisa, a primeira coisa, é a rana, a rana, a rana, eu já me fudei, eu já me fudei, eu me pinguei, foda-se, este vídeo vai até para 15 minutos, agora, a rana, 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 eu acho que não acertei, a rana que tenho. Jota, para o direto ao meu som, não estou na giração, Jota, mas manda para o Discord, na mesma depois, mano. O que é que vive de alto? A rana, 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 eu acho que acertei agora, mano, não sei. Foda-se. Vou lá, e o mais que acertei agora, oh, mano, vai calado. Hidroflash, bros, tenho uma questão, quais são os dias de live? Eu não tenho dias certinhos, meu bros, tens de estar atento. Vasco Vieira, adoro o teu Patreon Miss, tens fotos que é uma maravilha. Obrigada. Camoca, reage ao meu amigo, algum novo, tens de mandar para o Discord, o Camoca, tens de mandar para o Discord, meu bros. esta merda atrofiada, mano, olha, esquece, olha, mete aí, mete aí essa merda ao editor, que hoje não vou perceber nada que eu estou a dizer. Mas, assim, estás que acertaste. Está brutal, mano. Vamos lá, a outra. Leitinho de vaca, moço. Vou tirar a outra. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem, o tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Ok. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem, o tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Bah, falhaste. A primeira falhei, calma, calma, a primeira falhei. Esta aqui é fácil. O que é que o preço não vale, Alexandre? Assim não bebes. Toca lá, dá um golinho. Vá, vamos lá, vamos lá, vá. Pronto, tá bem. Prontou ao tempo. Fodeu. Já mataste. Ó Alex, mas sem dizer. Pois, não vais tentar outra vez. Então, tens tempo outra vez. Ah, o tempo prontou ao tempo qual o tempo... Vamos embora. Pô, vais perder na mais fácil. O tempo... Posso falar? Matrálio. Matrálio, muito obrigado pelo hospedagem, mano. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Ah, ok. Pronto. Passar para criar assim esse passo. Muito bem. Mas que puta de leite de puta. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. O tempo... Puta que parou a sorte, mano. Foda-se que eu vou amar o leite todo e eu vou ficar aqui a dizer, mas só isso. Ah, não. Leitinho bom. Vamos lá. Foda-se, ela é popular, mano. Leite. Já, ela é popular, mano. Tanto que gosta, quanto que não gosta. O tempo perguntou ao tempo. Quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo. O tempo, o tempo... Ele já estava a ficar rico. Vamos, 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 vamos mais uma. Mais uma pinguinha, opa! Eu até tenho aqui, ó! Isso! Ah! Isso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Só para aí três ou quatro, ensina-me! Foi! O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem! O tempo respondeu ao tempo! Que tempo tem? Tempo! Sem voz, mano! E ele começa a perder o oxigênio! E ele não consegue dizer frases reales! O tempo respondeu ao tempo! Tempo! Tenho! Tempo! 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 Não vou acertar o moleque! E eu até raves! Mas daí... Mas daí é a coisa que eles não percebem o caralho que eu estou a dizer! Por isso, ó! Mais uma menininha! Foda-se! Oh, mano! Passá-lo para a outra! Foda-se! Oh! Está aqui a fodida, mano! Vamos! O rato... O rato roubeu a rica roupa do rei de Roma... Eis! Um filha da puta! O rato roubeu a rica roupa do rei de Roma! A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu remendar! Tá! Tenho! Posso ler mais uma vez? Pode! Sim, lê! O rato roubeu a rica roupa do rei de Roma! Esta parte é que fode! Eu acho que é... A primeira frase é que fode! Eu acho que é outra mental depois! A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu remendar! Ok! Vamos a isso! O rato roubeu a rica roupa do rei de Roma! A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu remendar! O que é que foi? Eu disse bem! Está bem! Foda-se! Foda-se! Já fodido! Já fodido! Vou mamar... Vou mamar o leite e não vou... Até que foda flexões! Foda-se! Estou a ver! Puta! Me escolope tenho esta merda! Não é melhor! Não gosta de leite para comer? Não, não me curte! O rato roubeu a rica roupa do rei de Roma! Foda-se! Foda-se! Não sei nada desta merda! Foda-se! A fodade! Vou mamar mais um pouco de leite! Foda-se! Leite frio! Assim, um frigorífico! Que é? Prefere-se quinto! Não é, Aninha? Não! Gosto de leite frio isolado! Que pacote mesmo! O que é que foi? Leite de quinto! Aquece os microondas! Não é? É! É! Está bem! Está bem! Vamos lá! Vamos lá! O rato rouou a rei! Ah! Puta de pariu! Esta aqui não vou sair do início! Vou tentar mais uma! Foda-se! É a última que eu tenho! Foda-se! Está endervado o homem! Ai, mano! Está-me a ver todo! Ih, moça! Está aqui para si! Ih! Está aqui para si! Para si é o quê? Ih, moça! Esquece! Parece o quê, Luís! O que é que eu, agora? O leite tem aqui! Oh! Vamos lá! O rato! Puta de pariu! Olha! Está aqui não guanta, meu! Está aqui não guanta! Pois! Está aqui! Foda-se! Puta de pariu, mano! É melhor! É melhor senão vocês vão dizer! Olha! Não boveste! Por isso que boveste! Não percebi um caralho de caliço até agora! Não boveste! Onde é que tem Luís Rochinha? De onde é que ele é? Não! Que idade! Que idade! Que idade! Tem 19! Acho que eu! Oh! Ok! O rato é uma rica da roupa da reina Roma! A reina Roibosa rasgou... Roibosa! A reina Roibosa! O resto depois resolveu... Roibosa! O resto depois resolveu... Está bom! Está bom! Qual foi a última frase que eu disse? Roibosa rasgou... O resto depois resolveu... Roibosa! Roibosa! Puta que pariu mano! Não percebi um caralho! E eventualmente aí que esta aqui... Já fos! Roibosa! Roibosa! Eu queria-se fazer uma coisa maior! Olha! O H! Sabendo... Vá-me lá! Dá-me uma rei para a outra! Olha! Sabendo... Sabendo o que sei e sabendo o que sabes... Puta que pariu! Obrigado João! Obrigado João por subscrever-me! Lá-me os colhões! Ok! Vou ler esta! Sabendo o que sei e sabendo o que sabes... E o que não sabes e o que não sabemos... Almoço saberemos se somos sábios, sabidos... Ou simplesmente saberemos se somos sabedores! Pega lá! Chupa mosquilhos! Pega lá! Eu faço... Isto não é nenhum trava-línguas! Porque não há nenhum obstáculo para a minha língua! Percebem meninas? É tudo! Não tem nada! Percebem meninas! Não há nada que trava a minha língua! Oh! Diz aí! Casas sujas são sujos! Casas sujas são... Carai! Casas... Casas sujas são sujos! Esta é a mais pequenininha! A mais fodida! Casas sujas são su... Casas sujas são su... Oh, mano! Não consigo, mano! Esta é... Não consigo! Tenho a dizer que não há obstáculo para a minha língua, então! Casa suja... É casa suja... Chão sujo! Chão sujo! Casa... Casa suja... Espera aí! Calma! 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 Casa suja... Chão sujo! Está certo! Foda-se... Casa suja... Casa suja... Chão sujo! Ah! A continua... Não consigo! Laura, disse... Deste... Teto sujo... Chão sujo... Sim! Sim! Essa está certo! Essa, essa... Essa está mais fácil! Essa é mais fácil! Agora, chão sujo... O que é? Casas suja, chão sujo! Casas suja, chão sujo! Casa E um tigre, dois tigres Um tigre, dois tigres, três tigres Ah, foda-se Um tigre, dois tigres, três tigres Um tigre, dois tigres, três Foda-se, filha da ganda puta Agora, cara, eu estou-me a enravar esta merda Vou partir tudo Ledo do Chico Machado Ah, do Chico é boa Qual é o Chico Machado? Fui ao mar, filha cordões Fui ao mar, fui colher Olha o barulho, caralho Espera aí Olha o barulho Fui ao mar, colher cordões Fui ao mar, colher cordões, vim do mar, cordões colhi Fui ao mar, colher cordões, vim do mar, cordões colhi Ok, é isso Sabem qual é o truque? É ter o texto à frente Exato Mas mesmo assim, este texto do tigre Um tigre triste, dois tigres Este é mais fudido Que tem os tristes em todos Foda-se Vai-te estar a foder Até que pariu Bem, vou continuar este Sabidos ou simplesmente Se verá-me Sabendo Ou dá-me lá Dá-me lá Mas é para a outra Olha Sei e sabendo o que sabe O que é que passou à frente? Caralho Dá-me lá Mas é para a outra Olha Sabendo o que sei E sabendo o que sabe E o que não sabes E o que não sabemos Saberemos Sabemos 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 Eu não soube dizer o sábio De certeza Espera aí Espera aí Sabendo o que sabes E o que não sabes E o que não sabemos Saberemos Sabemos Sabemos Ele cagou para o sábio E foi para a dobaixo logo Ou para a dobaixo Ou para a dobaixo Sabemos Ou para a dobaixo Sabemos Nós vamos Sabemos Sabendo que sei E sabendo o que sabes E o que não sabes E o que não sabemos Saberemos Saberemos Ah o que? Foda-se! Puta que pariu! Mandei-me no editor a merda foda-se! Mandei-me nessa merda aqui olha, vai-te a foda-se! Foda-se Vamos tentar mais uma Sabendo que sei Sabendo que sabemos O que não sabemos é o que não sabemos Onde saberemos Se somos sabidos Ele corrigiu Sabios Eu disse sabios mas sábios Ele corrigiu para ainda pior Foda-se Que merda é esta Que merda é esta Vamos ver se é uma flor Eu vou pensar que isso é fácil Ele disse assim Manda mais Mas eu vou pensar que isso é fácil Mas não é foda-se Mas tem que acabar com o leite todo O leite já está acabando Pois vai Vamos lá Sabendo que sei Sabendo que sabe o que não sabe O que não sabemos Saberemos Se somos sábios Eu sou a Ismar Seguidos ou simplesmente Seremos Se somos sabidores Mas fica rouca Imagina se ele fosse aqueles Este trava-línguas é muito fixe Para tu perguntares às pessoas Aquelas que subiam Cada vez que diziam gestos Um das três Foi a Deus que ter fez Assobiar sempre Este mano é do caralho Ainda tem leite ali Olha Ainda tem leite Ainda tem leite Eu acho que ainda dá para mais uma Por isso vamos lá Vamos para a última E que há uma que eu não ia gravar Eu ouvi a folha Puta É mais uma Mas Fudida para caralho Mas vamos aceitar Sondela Fia Fia Fio a fio Fio no fio Frio a frio Ok Fia fio a fio Fio no fio Frio frio É mais bem É mais bem É frio É frio Eu disse bem Então Não Não Mas cortou o teu microfone Desculpa Deixa por favor Ok Fia fio a fio Fio no fio Foda-se Agora diz outra vez É fudeu-me Sabes Bebe lá um gol Só se vai E repete Fio a fio Fio no fio Fio no fio Fio no fio Fia fio a fio Fio no fio Frio frio Com o Alec Também eu vou te foder Com o Alec Aquela baixinha É mereceu um gol É mereceu um gol Beleza outra vez Fia fio a fio Fio no fio Frio frio Sim mas aquela merecia um gol Alisson E não disseste o A ali Que desperdício Vamos lá Fio no fico Fio no fio Fio no fio Fio no fio Fio no fio Eu acho que me engasgrima Mete aí também Mas vamos te tá no demiót Man Fio fio A fio A fio No fio Frio A frio Oh mans Que és T'ho fudido Man Ui Puta mano Que que foi isto Puta mano O teu neno Fio fio A fio A fio No fio Frio A frio Oh mans Que és Tô fudido Man Estás a ver um T-Rex Oh Bruno O que é isto O que é isto Fio a fio No fio Frio a frio Oh mans Esquece Tô fudido Até deus Deus e te as costas Deus e te as costas Deus e te as costas És tu e ele com esta rota Que a puta Oh mans Foda-se Foda-se Caralho meu Saiu do lado Puta lenta Está a estragar Foda-se 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 Mano Meninos Vou acabar o vídeo Mas espera aí Foda-se 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 Ainda tinha mais Para 20 minutos Mas não quero Que o vídeo Fica assim Tão grande Se vocês gostarem Eu faço mais vídeos Destes Eu acho que foi Engraçado Feitado Vossa desculpa Caralho A sério O vídeo e tu Agora se me mete Estou fodido Oi Estou fodido Estou fodido Quase que ele Soltou os olhos Caralho meu Oh mano Saiu do lado Que puta O leite da família Que está estreado Foda-se Oh mano Foda-se Já que que é Já que que é Quebra Quebra Já que que é 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 Alguém percebeu Alguém percebeu O que eu disse Mara-lí Alguém percebeu Eu acho que só o próprio Luís Rochinha consegue O que eu disse Eu não sei o que é O que eu disse Peraí Agora mano Meninos Vou acabar o vídeo Mas espera aí Foi o oito todo Mano Ainda tinha mais Foi 20 minutos Mas eu não quero Que o vídeo Ficasse em tal Brown Se vocês gostarem Posso mais vídeos desses Eu acho que foi engraçado Não É mais pra trás Não era Ele disse já que coisa Mano Vou acabar o vídeo Mas espera aí Já que restam Vai agora mano Já que restam 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 Põe em câmera lenta Põe em câmera lenta Já que restam Acaiçoado Jack Grinch Agora quero ver aquilo O arroto em slow motion Exatamente É aqui Tô fodido Oh mano Tão bom Oh mano Foda-se Puta que pereve Deixa eu ter medo Deixa eu ter medo Deixa eu ter medo Foda-se 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 Filha da puta Arrastar móveis Sim O arco Se que puta O leite da rirmente Tá a estregar Eu não foda-se Experiência Olha Se que puta O leite da rirmente Tá a estregar Eu não foda-se Que puta Que eu não vi o frio A frio Ah esquece Ah Tô fodido Caraca 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 Legenda por Sônia Ruberti